Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege. Tem muita gente ainda perguntando quando é que sai a DLC Operation Parabellum, quando é que vai ficar disponível pra todo mundo. Normalmente é sempre as terças-feiras, mas dessa vez foi pra uma quinta-feira, dia 7 de junho, tá aqui no Twitter oficial do Rainbow Six Siege. Então na quinta-feira a gente recebe, ainda não temos os horários oficiais, mas deve ser a partir entre 11 da manhã até 1 hora da tarde. A gente já deve ter, em horário de Brasília, esses DLCs disponíveis pra todas as plataformas. Agora o que mais me chamou a atenção, eu fiquei muito feliz, é com a notícia que a torre está sendo removida da Ranked. Vamos lá, todos juntos! Então a torre está oficialmente fora da rotação das partidas ranqueadas a partir da Operation Parabellum. Justificativas pra esse mapa ficar fora. Seguinte, vamos lá. A torre não era balanceada, não era isso que eles queriam. Em função do grande tamanho, né? Os roamers, os lurkers, eles tinham uma vantagem significativa e um tempo muito grande, e que não deixava o ataque dronal suficiente. A direção do design de mapas cria alguma coisa mais vertical, não do jeito que está hoje. E a torre não inclui um cenário, um design competitivo comparado com novos mapas, né? Como a Clubhouse nova e o mapa vila. E tinha muitas áreas escuras que era difícil enxergar, e era muito difícil jogar em grupo, e nem sempre funcionava muito bem. Então, essa é a nova rotação das partidas ranqueadas a partir de quinta-feira. Banco, Clubhouse modificada, Oregon, Café, Consulado, Chalé, Fronteira, Litoral, Arranha-Céu, Parque Temático e Vila. Tá, essas são as notícias do Rainbow Six Siege. Não esquece de deixar aquele like, um forte abraço, e eu fui, hein? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri